Aconteceu em março Terei que me esforçar, tentar lhe convencer Que nisso ator no momento sou o melhor pra você E os meus olhos, holofotes que a seguiam Suas curvas, o perigo e as carícias Unhas que me aganham e que passo mal Na boca o beijo e o seu bote fatal Aconteceu em março Foi quando eu tive um lapso Tornar-te minha musa e me perder Seu nome sabe em Edu Dizendo não te esqueço Fazer-te minha rainha e ter você Eu terei que me esforçar Tentar lhe convencer Que nisso ator no momento sou o melhor pra você E os meus olhos, holofotes que a seguiam Suas curvas, o perigo e as carícias Unhas que me aganham e que passo mal Na boca o beijo e o seu bote fatal Não vou desmatar Uma vez não me faça mal Não tem nada igual Nada igual, nada igual O cara normal Dizendo que for legal Dizendo que for legal O cara normal Não tem nada igual Não tem nada igual Não tem nada igual É a saudade Como eu passo mal Não tem nada igual Pará principal Ou ou seja